Meus amores, olha só, acabamos de chegar aqui na Ferreira Costa Viemos finalmente comprar o que, amor? As tintas, eu já tô doida pra pincelar o quarto Viemos comprar as tintas, gente, pra pintar o quarto de João Miguel Tô muito, muito feliz, mega ansiosa, né, pra ver tudo arrumadinho Já tenho em mente quais cores eu quero, tá? Mas, né, vou dar uma olhadinha nas paletas, né, gente? Porque vai que a gente muda de ideia, gente, eu tô numa dúvida cruel, vocês não têm ideia Eu tô na dúvida se eu compro azul, se eu compro branco, se eu compro verde Muita gente tava me mandando Mal não Muita gente tava me mandando paleta de verde, gente Um verde bem clarinho, sabe? Eu achei a coisa mais fofa Então eu tô numa dúvida Mas eu já tenho em mente a cor que eu quero, sabe? Porém eu tô na dúvida se eu pinto de duas cores ou se eu pinto de uma Então eu vou decidir aqui, né, amor? E uma cor que seja bem... É uma cor que combine com tudo, sabe? Pra quando eu decorar, né, seja uma cor clean Igual muita gente disseram, né? Daí não investe muito em cores muito forte Porque quando você jogar os móveis com a decoração vai ficar muito... Cheguei, não vai ficar legal, vai ficar muita informação Então é isso, né, nego? Bora comprar? Bora sim, bora escolher as cores Já entramos, estamos dando uma olhadinha nas tintas da Souvenir Tem vários modelos, gente, tá dando uma olhadinha nas cartelas Gente, é carinho, viu? Essas latinhas, ó Mas em conta da Souvenir tá de R$159,00, tá vendo? Mas tem também... É, tem vários modelos Pra área externa, né, amor? Isso aqui é o... Externa e interna, né? Então dá pra usar os dois Mas também, ó, R$159,00 Essa daqui já tá de R$189,00 E as cores brancas Isso, branco neve, né? Que não é a cor que a gente quer Aí tem também elas de latões, ó Tá de R$629,00 R$739,00, tá vendo? Mais em conta tá de R$539,00 da Souvenir Já a Iquini tá mais em conta, tá vendo? Tá de R$179,00 Que foi, inclusive, a que a gente comprou Pra pintar a casa inteira, não foi, amor? De R$18,00 E é de R$18,00 Ela é bem mais em conta Diferente da Souvenir A Souvenir já é mais carinha Mas também, né, o pessoal diz que a Souvenir é melhor, né? Então, ó, tem várias cores, tá vendo? Tava dando uma olhadinha no cinza E no bege pra pintar o quarto Acho que fica legal Esses azulzinhos assim, sério Acho que é muito forte, gente O que vocês acham? Eu acho que é muita informação, né, ó Esse lado é o lado certo O mozão virou Quando a gente foi olhar É lado de portão Essas coisas, né, ó Então não tem nada a ver com a gente Vira, amor Olha só, gente Eu tô muito na dúvida no cinza Porém eu quero um cinza bem clarinho, sabe? Eu não quero esse cinza, tipo Bem escuro, não Porque eu acho que vai ficar muita informação E vai acabar escurecendo, né? O quarto do baby Então eu quero uma corzinha bem clarinha Né? Com o quarto do João Miguel Tem também esse cinzinho aqui Tá bem clarinho É tipo um beijinho, tá vendo? Aí eu vou dar uma olhada É... Andorinha Andorinha, né, amor? Ó Eu achei que é bonito Mas também é pra área de quarto? É É, então vou dar uma olhadinha nesse daqui E vou dar uma olhadinha também na tinta da Souvenir Vou ver se eu consigo encontrar o crômio, né? Eu vi muita gente dizer que é muito bonita essa cor Então eu quero ver ela pessoalmente, né? A cartelinha Bora olhar Tem que pedir pra um rapaz mostrar, né? Aí se a gente não conseguir Se ela for muito cara Aí a gente tenta pegar Vai de outra marca também É, tenta pegar A réplica Né, amor? A réplica que é mais em conta, né? E de outra marca E faz na hora Isso Faz na hora Olha só Tô numa dúvida cruel Eu queria essa daqui, ó Que é a crômio, né, amor? Que é um cinzinha bem clarinho Bem delicado Porém, é caro, minha gente Aí eu tô decidindo Se eu vou nessa Ou se eu vou na paleta da coral Qualquer coisa eu tenho que pegar uma réplica, né, amor? Uma corzinha que seja parecida Que seja mais em conta Até porque o quarto do beijo é grande Então vai ser o quê? Um latão do grande, né? Se não for mais Ou dois de um pequeno É, então Eu tô querendo essa cor aqui, ó Pronto Que é uma corzinha bem clarinha Ou então, gente Tipo esse beijinho aqui Mostra aqui, amor Que é tipo um branco areia Tá vendo? Ó Isso é bonito também Não é, amor? É Branco areia Não é Essas cores assim Que eu queria mesmo pintar na cor azul Mas muita gente tava dizendo Ai, não pinta na cor azul Não vai ficar legal Então Eu vou pôr o básico mesmo Já decidi Vou levar a crômio mesmo Da coral, ó É praticamente a mesma cor Tá vendo, gente, ó Tá vendo? Essa daqui é da souvenir E essa daqui, ó É da coral Então eu vou levar a da coral Praticamente a mesma cor Não muda nada E se eu não me engano A da coral ainda é mais em conta Então a gente vai levar a da coral O rapaz veio apresentar pra gente E a gente decidiu essa A emoção já tá aqui, ó Já tá fazendo o pedido E agora é só Aguardar, né? Pra gente ir pra casa Olha só, meus amores Já decidimos Qual tinta a gente vai levar A gente vai levar a crômio Da coral Foi mais em conta Foi quanto, amor? Foi 109 cada uma Foi 109 cada uma Então a gente pegou duas Porque como o quarto é grande, né? Então necessito de duas Aí vamos levar também a bandejinha Com o pincel Que tá de 27,90 E vamos levar também A fita adesiva, né? Dupla face Eu acho que é assim Tá de 18,90 Que é pra quando A gente for colocar Como é o nome, amor? Daquilo aqui A gente vai comprar de gesso Bozerri, né? Bozerri A gente vai Numa loja de gesso A gente vai pegar o Bozerri Pra colocar na parede E aquelas pedrinhas, né? Isso Quando a gente for Eu gravo um pouquinho Pra vocês verem Tá, a gente vai colocar Pra ficar uma coisinha delicada O quarto vai ficar lindo, né, amor? Com certeza Vai ficar parecendo O quarto de príncipe Já tô doido pra pintar, já E é? Pode se parar pintar hoje? Não É hoje mesmo Que a gente vai pintar, mas não Pois, bora Mas tu não tem jeito, né, amor? E o pincel? E o pincel? Bora levar Aí o pincel Pegamos a tinta E pegamos também, gente O adesivo E o pincel Put you in that spotlight Looking at you all night Put you in that spotlight Oh, you make me feel right Wanna look at you all night Put you in that spotlight Oh, you know You know you're beautiful You know you're beautiful And it's like Meus amores, olha só Acabei de chegar em casa com o mozão Minha princesinha já tá por aqui Tá vigiando o quarto do baby Do irmãozinho dela Mozão já tá por aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês A tinta escolhida por nós Mostra aí, amor Que foi a coral A crômio, tá? De 3,2 litros, né, amor? A gente trouxe duas latinhas dessa Pra pintar A gente acredita que vai dar, né, amor? Pelo menos o rapaz disse que dá Porque o mozão disse o metro quadrado do quarto, né? Ele perguntou qual era o tamanho E o mozão explicou e disse Então duas latinhas dá Não tem necessidade de vocês levar A grandona de 18 litros, não Então a gente trouxe essas duas Aí aproveitamos também E trouxemos o pincel, né? Um pincel pra mim E um pra mozão Sim, minha gente Eu vou participar da pintura Do quarto do João Miguel, né, amor? Eu tenho que fazer parte, eu achei Até pintuquinha Que já tá por aqui, ó E é isso, gente Tô mega, mega feliz Mega ansiosa, sabe? Pra ver o quartinho dele todo arrumadinho Essa parede aqui, como vocês estão vendo, ó Tá tendo infiltração O mozão tá esperando um dia de sol Porque onde choveu bastante Porque ele vai arrumar essa parede, né, amor? É O mozão vai arrumar do lado de fora, sabe? E é isso, gente O mozão agora vai preparar a tinta Pra gente pintar o quartinho do baby, né, meu amor? Bora? Bora? Gente, olha só O mozão já diluiu toda a tinta Aqui, ó, nesse balde Já colocou a água certinha Que foram quatro copinhos de água Não foi, amor? Foi? De quantos ml, mais ou menos? 500 De 500 ml, tá, gente? Tava pedindo cinco Mas a gente colocou quatro Pra não ficar tão fraco, sabe? Pra ficar fortinho E é isso Agora é só pintar, né, meu amor? É, foi Tá todo suado Porque ele tava lá fora, minha gente Porque lá fora é melhor, sabe? Pra diluir Pra não ter que quitar melando aqui a cerâmica E depois dar trabalho, né? E hoje Graças a Deus O dia tá quente Tá rachando Não dá, ó? Tá bom Ótimo pra pintar Então Tchau 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 Gente, olha só A gente tá bestinha Nem começou direito, né, amor? A gente já tá bestinho, minha gente A gente amou essa tinta É a coisa mais linda A mozã já tá bestinha aqui São papais babões, né, amor? Vai ser o quarto do príncipe, meu amor Você é barulho Olha a pintinha, olha Bonita que sol mesmo, né, amor? Poxa, é linda Essa é só bonita demais Menina que sol A gente é mais bonita do que a cor da fene Não é? É porque é um cinza, gente Claro, não é aquele cinza escuro, sabe? Quando eu vi muita gente me dando a dica Dá e pinta de cinza Eu digo, meu Deus, cinza? Aí quando eu pesquisei Que eu vi esse cinza clarinho Eu digo, o quê? Vou pintar E eu tô apaixonada Minha gente, é muito, muito bonito Ainda nem secou, né? E ainda nem secou E ainda nem terminou, né? Começou a dar as primeiras pinceladas E a gente já tá encantado Don't talk about it like you're crazy You know damn well I can't replace you Just say what Say what you mean Don't waste your time being mad at me Say what Say what you mean Say what you mean And you'll get Get what you need Get what you need What I do What I do What I do Is try to give you more than words What I say When I say I quit It's only cause it hurts We got play We got places We can go to figure out What we've done What we need What to do Yeah, I got you I got you I got you The way you look at me Is absent It's like you're walking through a labyrinth Just say what What's going on Don't waste your time being all alone Say what Say what you mean Say what you mean And you'll get Get what you need Get what you need What I do What I do Is try to give you more than words What I say When I say I quit It's only cause it hurts We got play We got places We can go to figure out What we've done What we need What to do Yeah, I got you I got you I got you Don't play me Cause you're pushing me away Don't say to me That we'll talk another day Cause my phone My phone Won't be ringing anyway That's how you roll Yeah What I do What I do Is try to give you more than words What I say When I say I quit It's only cause it hurts We got play We got places We can go to figure out What we've done What we need What to do Yeah, I got you I got you I got you What I do What I do Is try to give you more than words What I say When I say I quit It's only cause it hurts We got play We got places We can go to figure out What we've done What we need What to do Yeah, I got you I got you I got you Meus amores Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou o quarto do baby João Miguel Hoje já é outro dia, né amor? Olha só gente Essa parede que o mozão está em frente A gente não pintou esses quadrados Porque a gente vai colocar os bozeri Eu acho que é assim que se chama, né amor? É por isso que a gente não pintou Então aqui ainda a gente vai dar outra demão Mas a gente vai deixar pra dar Depois que a gente colocar o bozeri Porque aí a gente vai ver Se teve alguma parte que ficou falhado Aí caso ficou falhado Minha amor, a gente vai colocar outra demão, sabe? Então a gente vai buscar o gesso hoje, né? Que hoje já é outro dia A gente vai ver também se tá pronto Caso esteja pronto A gente já traz Se não, só amanhã Então eu já vou finalizar o vídeo por aqui O quarto tá assim, ó Tá lindo, minha gente É um cinza bem clarinho, né amor? Comenta aí, pessoal O que vocês acharam da cor? Gostaram? Eu acho que vai dar Vai ficar muito bonito Quando a gente colocar os bozeri Porque quando entrar assim Chega, vai dar um destaque, né? Eu também estou pensando Em colocar bozeri nessa parede Porém eu não sei se eu coloco Se vai ficar muita informação Porque o bozeri vai ficar logo de entrada O que vocês acham, gente? Comentem aí pra nos ajudar Não é, amor? Não vejo a hora, né amor? De chegar tudo Já tá vindo, já tá vindo A demora é só chegar Pra gente montar, né amor? Tô muito, muito feliz Mega ansiosa E é isso Gratidão a Deus O quarto do Baby Finalmente tá pegando forma Já tem o PVC Já tá tudo ok, pintado Minha princesa também tá aqui Tá mega ansiosa Esperando o irmãozinho dela chegar E é isso, né amor? Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau